Cubra-me com o seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Querida Senhora Aparecida Nesta noite nós te entregamos em tuas mãos A nossa vida, o nosso Brasil Todas as pessoas que me escreveram as cartas e me enviaram Aquelas pessoas que estão me assistindo Que a Senhora cubra com o teu manto sagrado Cada um dos nossos telespectadores As minhas velhinhas que eu amo Abençoa a Mãezinha do Céu Todos aqueles que estão nos assistindo Desça sobre cada um deles Sobre as suas famílias, sobre os seus sonhos E seus projetos Abençoa a Mãezinha do Céu Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E orar